Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Sabrina Brito. Nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o PLR. Com certeza, se você clicou nesse vídeo, é porque você já trabalha como afiliado. Basicamente isso, você já trabalha como afiliado. Então, você já divulgou diversos produtos de pessoas aí na internet, tá certo? Mas, para quem entrou agora e não sabe o que é afiliado, basicamente o afiliado, ele promove, divulga produtos de terceira. É um vendedor online, resumindo. Então, com isso, o dono do produto, ele paga uma margem de lucro em cima de cada venda. Agora, você já pensou em ser dono do seu próprio negócio e você ter várias pessoas divulgando o seu produto? Fala, não me diga! O seu e-book ou o seu curso online? Sem fabricar nenhum, ou até mesmo você criando o seu produto e tendo os terceiros divulgando só no automático? Então, eu vou te ensinar tudo o que você precisa. Então, nesse vídeo, você vai aprender tudo o que você precisa sobre o PLR. Se você ainda não conhece, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo em ganhar dinheiro. Agora, fica comigo até o final desse vídeo, que no final do vídeo eu preciso dar um assunto muito importante para você que tem vontade de entrar nesse mercado digital, principalmente com produtos PLR. Tá bom? Então, eu vou agora para o meu computador te mostrar tudo o que você precisa. Então, vamos lá? Eu fiz um gráfico aqui. E nesse gráfico, eu vou te explicar tudo o que você precisa sobre o PLR e vou te mostrar tudo assim, passo a passo. Tá bom? Primeira coisa que você precisa saber, o que é PLR. Mas, antes de eu continuar, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, porque eu só trago conteúdo de qualidade no meu canal, tá bom? Deixa o seu like, porque você vai ver como esse conteúdo vai ser de suma importância para você. Coloca aqui nos comentários o que você achou no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O que é Sabrina PLR? Que eu já ouvi várias pessoas falando, mas eu não tenho noção ou eu ainda não conheço. Bom, vamos lá. PLR é uma sigla em inglês que significa Private Label Heights. PLR é uma sigla em inglês que significa Private Label Heights. Mais ou menos isso. No caso, o que significa é você ter direito sobre uma marca de privacidade. Você tem direito sobre venda daquele produto. Então, isso indica que você é você ter direitos autorais sobre a venda de um determinado produto. A pessoa cria um e-book ou cria um curso online e você compra o direito autorais para você revender esse produto dele. Por exemplo, eu tenho o meu curso Drop Sem Segredo. Se eu quisesse repassar para alguém, eu dava os direitos autorais para a pessoa revender o meu curso com a margem de lucro dela 100%. Eu não ganharia nada. Ela ia me pagar os direitos autorais desse determinado produto e ela ia vender da forma que ela quisesse, com o valor que ela quisesse e o lucro é 100%. PLR é você ter direitos autorais sobre um determinado produto. Você compra os direitos autorais daquele produto ou e-book ou um curso online e você pode revender sem nenhum problema com a margem de lucro que você quiser. Lucro 100%. Basicamente isso. Agora, vamos lá. Como ter ideias de produtos PLR que vendem? Primeira coisa, no Google Trends. Como é que você vai procurar no Google Trends? Vamos para o Google Trends. Coloca aqui algum nome, uma palavra-chave. Vamos lá. Design de sobrancelha. Exemplo. De sobrancelhas. Vamos dar um buscar. E como você tem a ideia de onde encontrar conteúdos que vendem, conteúdos que estão em alta para ter... E como você tem a ideia de conteúdos sobre o PLR? Ou para você comprar os direitos autorais desse PLR, ou você criar o seu PLR e vender os seus direitos autorais. Basicamente, como você vai fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é no Google Trends. Então, você vê aqui. Entra no Google Trends. Aqui é a barra de pesquisas. Você pode colocar uma palavra-chave. Mas aqui nós não queremos essa parte. Aqui a gente vai descer. E vamos pesquisar aqui. Nos últimos... No ano passado. Isso aqui é o que ele quer. Vamos clicar aqui. Pesquisa do ano passado. Aqui no caso, em 2021. Vejam que esteve em alta em 2021. Se esteve em alta em 2021, dependendo do nicho, ainda vai estar em alta em 2022 e em 2023 também. Tá bom? Então, aqui foi o termo de busca sobre música, o que é e acontecimento. Basicamente, a gente não quer isso. Então, nós queremos aqui, ó. Nas categorias de beleza, olha. PLR de unhas decoradas, ácidos e alurônico. Você pode, basicamente, criar um produto sobre ácido e alurônico. Você pode, se você trabalha com drop, também pode ser um conteúdo já pra você aprender, ó. Cabelo curto. Vamos botar aqui mais. Penteado. Maquiagem simples. Então, você pode criar um e-book de unhas decoradas. Você pode conseguir, você pode criar um e-book de unhas decoradas. Maquiagem simples. Design de sobrancelha. Isso aqui são tudo conteúdo que estão em alta. Que realmente já estão validados. Por que já estão validados? Porque as pessoas estão buscando no Google. Estão buscando no Google é porque tem interesse. Aqui, outra coisa. Como fazer? Como fazer o quê? Tem várias formas de como fazer. Agora, como fazer horta em casa? Olha um e-book aqui, ó. Como fazer horta em casa? Se tem essa pergunta, como fazer horta em casa? É porque tem pessoas buscando. Isso é um produto exclusivo. Ainda não vem ninguém fazendo esse tipo de conteúdo. Nem um e-book referente a isso. Como fazer brinquedo pra gato? Como fazer pix? Como fazer soro caseiro? É que a gente coloca mais. Como fazer café gelado? Como fazer cadastro? Não. Como fazer, vamos lá. Como fazer provas sexuais? Como fazer bolotinho? Não. Basicamente nesse como fazer, olha o material que dá ótimo resultado. Como fazer horta em casa? Como fazer brinquedos para gato? Na parte de beleza, como unha decorada, cabelo curto, chuveiro, design de sobrancelha. E aí você vai procurar mais, ó. Procurar, procurar. Então, basicamente isso. A gente já sabe o que fazer. Agora, vamos pegar aqui um assunto. Qual é o próximo passo? O próximo passo é Google Ads. Pesquisar no Google Ads para a gente ter ideia de quantas pesquisas mensais está tendo em cima desse determinado produto. Então, eu vou botar aqui. Você entra no Google Ads, não paga. Você cria uma conta no Google Ads. Você vem em ferramentas. Aí vem aqui, ó. Planejador de palavra-chave. Clica nisso e vem nessa primeira parte. Tudo que você for fazer referente à pesquisa, a conteúdo, ao que for, vem para aqui. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Design de sobrancelha para a gente ver. Design de sobrancelhas. Vamos ver aqui. Olha, olha o tanto de busca. 74 mil busca mensais. Imagina você criar um e-book referente a... Bem organizado. Ou então, comprar os direitos autorais sobre um determinado produto. Design de sobrancelha. Aí tem 74 mil busca. E aqui ele nos dá outra coisa. Sobrancelha, design, que é a mesma coisa. E aí vai. Vamos ver outra pesquisa aqui. Deixa eu ver. Vamos ver agora unhas decoradas. Ó. Unhas decoradas. 823 mil busca. Quer dizer que está mais alto do que design de sobrancelha. Eu poderia muito bem criar um conteúdo referente a isso. Então, ele te dá exatamente... Se está aqui no Google. O Google Ads. O Google está te dando que está em alta esse termo de palavra. Então, quer dizer que estão pessoas buscando esse conteúdo. Outro exemplo. É... Deixa eu ver. Bolo no pó. É... Sorvete caseiro. Vamos ver sorvete caseiro. O que é que eu digo. Ó. Sorvete caseiro. Também está em alta. 33 mil. Menos do que os demais. Mas ainda é alto. É um conteúdo que está em alta aqui dentro do Google. Então, aqui são todas as ideias que você pode fazer. Agora, eu vou te mostrar agora quem ficou milionário e multimilionário só vendendo o PLR. Não sai daqui porque tem muito conteúdo que você vai aprender ainda. Tá bom? Ó. Agora, eu vou te mostrar quem ficou multimilionário e milionário só com conteúdos de PLR. Só vendendo conteúdo de PLR. Ele não teve trabalho nenhum de criar esse conteúdo. Eu deixei aqui já separar para facilitar. Veja só. Tiago Finch. Esse cara, simplesmente ele ganha mil reais por hora. Ele é multimilionário só com criações de PLR. Ele compra os direitos autorais de PLR na gringa. Paga para alguém fazer esse tipo de conteúdo para traduzir. Compre um e-book em inglês. Paga para alguém. Traduz para o português. E aí, ele bota para vender. Ó. Ele é multimilionário só com isso. Tem um rapaz também que ele tem apenas... Ele ficou milionário com 17 anos. Ele ficou milionário com 17 anos com PLR. Deixa eu procurar ele aqui. Pronto. O outro é esse aqui, ó. Ele também ficou milionário. Esse menino ficou milionário aos 17 anos só com... Vendendo PLR. Só vendendo PLR. Com 17 anos. Hoje, ele tem 18 anos e é milionário com criação de PLR. Então, para você ver. Isso aqui é um conteúdo que está em alta e que realmente vende. Você pode ficar muito rico só com isso. Você não precisa ter necessariamente esse produto. Você não... Olha isso. Você precisa ter, mas você não precisa ter criado esse produto para vender. Então, vamos continuar. Aí, aqui. O que é que a gente vai pesquisar mais? Pesquisar mais assunto que está relacionado a um determinado produto que venda. Para poder ter ideia de que produto vai vender ou vai criar. Ou você vai comprar os direitos autorais sobre esse produto. Ou você vai criar. A gente já viu o Google Trends. Já viu o Google Ads. Agora, nós vamos ver na biblioteca de anúncio do Facebook. Então, você vai entrar na biblioteca de anúncio do Facebook. Eu já até deixei separado aqui. E você vai colocar aqui, ó. Design de sobrancelha. Só para a gente ver. Eu estou botando esse termo, mas só para ter ideia. Por quê? Isso aqui já são produtos validados. Se estão rodando anúncio aqui, quer dizer o quê? Que já são produtos que realmente estão buscando. Eu tinha botado em inglês aqui. E a gente vai trocar aqui para o Brasil, ó. Português. E bota de novo. Escolhe a categoria. Bota todos. Você entra na biblioteca de anúncio. Só você colocar no Google. Biblioteca de anúncio do Facebook. Aí dá um Enter. Aqui, ó. Design de sobrancelha. Isso aqui. Eu botei até em inglês. Ah, não. Tá aqui, ó. Design de sobrancelha. Veja só. Esse aqui é um PLR. R$ 49,00. R$ 50,00 esse PLR. Olha o tanto de criativo da mesma página. Se está rodando anúncio, é porque vende. Isso aqui é e-book, ó. E-book de design de sobrancelha. Então, você simplesmente pode ou comprar os direitos autorais de um produto. Ou você pode criar um e-book sobre esse determinado produto. Vamos olhar que é... Foi que é o design de sobrancelhas. Unhas decoradas. Vamos olhar aqui. Unhas decoradas. Outra aqui, ó. Unhas decoradas. É patrocinado. Isso aqui vai para o WhatsApp. WhatsApp. Isso aqui vai para o site. Fatura e trabalhando em casa, ó. Ó. Isso aqui é curso de manicure. Ó. Patrocinado. Aqui, ó. Curso de alongamento de unha. Vamos ver o que é. Eu clico aqui. Ver anúncio. Vamos ver quantos anúncios tem esse produto. Quantos anúncios estão rodando em cima desse produto. Eu clico em ver anúncio e boto aqui todos. Isso é bom para você ter ideia de copy. Para você ter ideia de quais são as imagens que estão validadas. Para você criar as suas em cima disso. Até porque quando você tem um produto PLR. Quando você não tem um produto, um e-book ou curso digital. Você tem que gerar tráfego. Você vai entender mais sobre isso. Então, tem dois anúncios rodando dessa mesma pessoa. Tem um de confeitaria. E tem um de manicure. Tá certo? Então, assim. São produtos que realmente estão validados. Confeitaria. Então, isso é mais um e-book que você pode criar também. Ou comprar o direito de autoridade sobre esse determinado produto. Vamos olhar agora o que é que tem mais aqui que eu posso fazer. Agora, como vender esse material? Como será que a gente pode vender esse material? Clicando aqui. Você pode vender esse material na plataforma Hotmart, Monetize, PerfectPay, QE-Fi e E-DUIS. Bom, a QE-Fi. Quando se trata de um produto. Vamos lá. Quando você cria um produto Black. Um produto que seja Black. Um produto que... Tipo, lista de fornecedores. A minha lista de fornecedores. A plataforma não permite. Hotmart, Monetize, E-DUIS. Não permitiu que eu cadastrasse a minha lista de fornecedores nessas plataformas. Por quê? É um produto Black. Porque se trata de contatos de pessoa. Então, eu fiz o quê? Cadastrei o meu produto na QE-Fi. Quando se trata de um produto que você cadastrou na plataforma Hotmart e Monetize. E ambas não permitiram que você cadastrasse esse produto lá. Então, a sua opção é QE-Fi. Aí você cadastra na QE-Fi. Então, essa é a sua plataforma que você pode fazer um cadastro para vender esse material. Tá certo? Na verdade, até troquei. Era para ter sido esse aqui em cima e esse embaixo. Até troquei. Porque a gente primeiro tem que saber como vai criar para depois cadastrar esse produto. Eu fiz uma troca. Mas aí eu posso corrigir. Vamos lá. Então, você já entendeu como você vai cadastrar esses produtos. Na Hotmart. Não paga nada para fazer esse cadastro. Não paga. Nenhuma plataforma você paga para fazer o cadastro. O que é descontado é descontado uma pequena porcentagem. Uma margem de lucro. É descontado uma margem, uma porcentagem em cima de cada venda que você fizer esse produto. Então, só é descontado quando você vendeu esse seu produto em uma dessas plataformas. Automaticamente a plataforma já descontar a porcentagem de lucro dela. Então, ao cadastrar você não faz nada para deixar. Não tem talifa nenhuma. Só quando vem. Tá certo? Agora, como criar seus produtos. Como criar seu produto PLR. Agora, como criar o seu produto PLR. Bom, tem várias formas que você pode criar. Você pode criar dentro do Canva. Vou mostrar um exemplo aqui de um ebook que eu criei dentro do Canva. Agora, como criar esse produto PLR. Bom, vou te dar um exemplo. Você pode criar dentro do Canva. Esse produto PLR. Deixa eu botar aqui Canva. E aí você vem botar aqui ebook. Quando você clica em colocar em ebook. Aqui ó. Vai aparecer receitas saudáveis. Ó. Receita. É só você pegar. Já um pronto. E você vai reeditar em cima disso. Aí você diz. Sabrina, como eu vou encontrar esse conteúdo para fazer aqui? Como eu vou criar o meu ebook em termos? Como eu vou criar conteúdo para esse produto? Vou botar basicamente aqui. Como criar o conteúdo desse PLR. Tá assim. Pronto. Como você vai criar esse conteúdo do PLR? Para você botar aqui no Canva. Você já tem que fazer isso. Agora, como você vai criar. Agora, como você vai criar esse produto PLR? Você já sabe como fazer a pesquisa. Correto? Você já sabe quais são os nichos. Você vai botar diversos nichos. Beleza, saúde, fitness, dieta, receita, emagrecimento. Vai procurar. Os que tiver mais em alta. Você vai criar material a respeito disso. Caso você não queira comprar. Defina comigo até o final do vídeo. Que eu vou te dar onde você pode até conseguir comprar. Tá bom? Então. Eu posso colocar aqui ó. Eu venho aqui para o Google Tradutor. E eu boto. Vamos supor que eu quero. Deixa eu ver. Design. Dicas para design de sobrancelha. Então, dicas. Exemplo. Para. Dicas para design de sobrancelha. Então, eu vejo. Pego o nome em inglês. Você entra aqui ó. No Translate do Google. Pega esse nome em inglês. Coloca aqui ó. No Google. E vai aparecer ó. Várias coisas referentes a isso. Vai aparecer muita coisa em inglês. É isso. Exatamente isso que eu quero em inglês. Clico aqui do lado. Nessa parte preta. E vou traduzir para o português. O que é que eu quero. Note que isso aqui é uma extensão que eu uso sobre métricas. Bom. Isso aqui é uma extensão que eu uso. Referente a métricas de produto. No caso. De palavra-chave que as pessoas estão buscando no Google. Então, ó. Tá em alto. Geralmente as pessoas estão buscando aqui ó. Como modelar sobrancelhas iniciante em casa. Isso aqui é tudo palavra-chave referente a esse produto. Tanto eu posso querer. Poderia criar um conteúdo referente a isso. Como eu poderia criar o meu e-book referente a esses termos de pesquisa. Como modelar sobrancelha para iniciante. Forma de sobrancelha. Como modelar sobrancelhas em casa natural. Tudo isso aqui são palavras-chave que as pessoas estão buscando. Aí aqui. O que é que eu poderia fazer? Ó. 15 maneiras em que faz de obter as melhores sobrancelhas da sua vida. Então, vamos clicar aqui e ver o que é que tem referente a isso. Lembrando que isso aqui é um site. É americano, inglês. Eu botei para traduzir dentro do Google Tractor. Então, a gente vai pesquisar. Benefícios. Todos os dias você tem acesso na internet. Não, isso aqui basicamente é um curso. Vamos procurar. Tem que procurar. Tem que ter alguma coisa aqui. Tá certo? Tem que ter algo aqui. Vamos botar então aqui para o Google Tradutor. Vamos botar outro termo de pesquisa. Receitas... Sorvete caseiro. Receitas de sorvete caseiro. Então, eu venho aqui. Faço a mesma coisa. E vou tentar encontrar conteúdo. Isso é mineração. Tem que ter paciência. Se você quer viver só disso. É um... É um... Isso aqui é um conteúdo que te dá muito dinheiro. Muito... Tipo, não é pouco. É muito dinheiro. Então, receitas aqui. A gente pode encontrar. Vou botar... Ou eu posso também colocar aqui. Sem receitas. Não. Aí vai dar 100 calorias. Ó. Note que tá em alta. Tá vendo? Tá bastante alto. O SEO tá bem... Aqui tá bem puxado. Então... Google Tradutor. E vamos tentar encontrar algo referente a isso. Pra criar esse e-book. Deixa eu ver. Estados Unidos. Isso aqui são receitas dos Estados Unidos. Google Tradutor. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Como preparar a receita. Ó. Aqui tem a receita de um... De um conteúdo. Isso aqui já pode ser um material. Em gradinho. Ingredientes. Ó. Aí você vai montando. O sorvete de... Aqui tem tudo receita. Ó. Várias receitas. E você vai pegar... Mas, gente. Se você fosse criar um PLR. Ou criar um e-book. PLR. Lembrando. É o que você vai vender. É o direitos autorais sobre venda desse determinado produto. Tanto você pode também vender esse produto. Como também você pode dar direitos autorais sobre a venda desse produto. Vamos supor que você vai criar aí... 50 receitas de sorvete caseiro. Aí você vende. Separa todas as receitas. Vem aqui pro Canva. E vai montando. Aí bota aqui, ó. Receita. Aí adicionar uma nova página. Aí faz um índice. Num e-book bom pra venda. Num e-book bom pra venda. Tem que ter no mínimo aí 50 páginas. Num e-book bom pra venda. Tem que ter no mínimo 50 páginas. Aí vamos supor, ó. 103 receita, prática e saudáveis. Ó. Aí a gente poderia colocar aqui, ó. Vem aqui no Google. Se fosse esse aqui que já tá pronto. Receitas. É... Receitas diet. Receitas light. Você fazia a mesma coisa. Botava aqui no translate. Colocava. Ó. Aqui, ó. Receitas para emagrecer. Receitas para emagrecer. Então eu copiaria aqui. Se eu fosse fazer. Esse e-book. Colocaria aqui da Voente. E aí eu iria criar, ó. 42 receitas para emagrecer. Ó. Vamos ver. 42 receitas. Ó. 30 receitas. Ó. Tá em alta também. Muito em alta. Ó. 105 receitas de jantas saudáveis. Isso aqui é um e-book muito bom pra você criar e vender. Gente, você cria um e-book desse. Cria um e-book desse aqui no Canva. Tá certo? Cria um e-book desse aqui no Canva. E monta toda a sua estrutura. Pra você criar o seu PLL. Ou o seu produto pra você vender. Então você monta aqui no Canva. Ou você compra uma estrutura própria. Você é melhor. Eu recomendo. Ou você monta a sua estrutura própria. Pra você montar a sua estrutura própria. Que é no caso, por exemplo, esse e-book meu aqui. Eu tenho vários produtos. Mas vou dar um exemplo desse produto aqui. É uma página de venda. Bonita. Certo? Isso aqui foi o que montei. Ó. Provas sociais. E duas ofertas. Você pode fazer isso. Ó. Tem duas ofertas. Aqui no caso. Tem uma oferta que é o curso completo. Mais a lista. E tem só a lista de fornecedores. E como você fazer isso? Pra eu montar essa estrutura. Eu preciso de uma hospedagem. Uma hospedagem é onde eu vou botar esse site. E eu preciso comprar um domínio. O domínio é o nome do meu produto. Tipo, sem receitas. Ou então você compra um domínio que sirva pra vários. Vários nomes de produto. Porque você não só vai criar um produto. Então você pode criar um. Comprar um domínio que sirva. E isso pode gerar vários subdomínios. E como, Alex? Como você vai divulgar esse material? Como você vai divulgar esse material? Você tem várias formas de você divulgar esse material que você comprou ou fez. Tem a forma orgânica. A forma orgânica é aquela forma que você não paga anúncio. Você vai gerar tráfego. Você vai criar conteúdo pra TikTok, Kawai, YouTube, Instagram, página no Facebook. Tudo no orgânico. Isso é um processo que demora muito. Tá certo? Você é um processo que é mais demorado. E tem a forma pago. Que é a que eu mais recomendo. Que é você criar anúncio em cima desse produto. Você vai criar anúncio. Você vai criar todo o produto. Cria página de venda. Cadastra na plataforma lá. Já pra também ter afiliado. Ter outras pessoas que divulgam esse produto pra você. E você vai fazer o que? Vai rodar anúncio. Você pode criar campanha no Facebook. Você pode criar campanha no Google Ads. Tá certo? Tem várias formas que você pode fazer. Agora. Como você pode comprar a PLR? Como comprar esse material? Me diz aí se você já está gostando disso. Quem será? Onde é que tem esse produto? Vamos botar aqui. Você pode vir aqui. Se você quiser, por exemplo, um material de design de sobrancelha. Você vem aqui pro Google Translate. Cadê? Aqui. Aí você bota aqui. Presta atenção. Pra você achar onde você pode comprar. P-L-R-design de sobrancelha. Tô dando exemplo. Aí você copia. Aí vem pra aqui, ó. Pro Google. E dá um Enter. Aqui você vai encontrar vários, vários sites que você pode encontrar pra vender esse produto. Ó, vários sites. Site americano. Aí você vai fazer mineração referente a isso. Ó, seis. Aí deixa eu dar um traduzir aqui. Vamos ver quanto é esse PLR. Seis artigos de sobrancelha em PLR. Seis artigos, ó. E aqui, ó. Tem vários produtos que você pode comprar sobre esses direitos autorais. Bom, você faz uma mineração. Bota como eu ensinei. O nome em inglês. E sempre com o termo PLR. Isso vai encontrar vários sites onde você pode comprar os direitos autorais de revenda desse produto. Aí geralmente vem em inglês. Ou você traduz no Google Translate. Que é esse site que eu tô mostrando pra você. Ou você traduz aqui. Quando você compra o material, ele vem em inglês. Você tem que traduzir. Traduzir e organizar a página de venda. Essas coisas. Ou você compra e paga pra alguém traduzir pra você esse produto. Tá certo? Tem essas formas de você fazer. Agora, eu vou deixar um presente muito especial aqui pra você. Preste atenção. O recadinho que eu vou dar pra você agora. Bom, o recado que eu tenho que praticar é. Trabalhar pro PLR dá muito dinheiro. É muito vantajoso. Eu recomendo. Porque você vai ter várias pessoas que vão poder divulgar esse material. Pra você. Ok? Agora, precisa realmente de foco, determinação e pesquisar muito. Criar. Pra facilitar a tua vida. Eu acabei de criar um grupo no WhatsApp. Esse grupo é novo. Quentinho, quentinho. Novinho, zerado. Novo. Esse grupo é novo. Que é onde vai ter um lançamento de um produto meu. A semana que vem. A partir da quarta-feira. Podendo ter o CT antes. Mas vai ter um lançamento de um produto meu. Que é um curso completo sobre PLR. Completo. Pra você que é iniciante. Você não sabe nada. E esse curso, você ainda vai ter acesso a um grupo de suporte. Tá certo? O curso, pra quem tá dentro do grupo. Ele vai ter um preço exclusivo. Então, o grupo. Você vai entrar no grupo. O grupo vai tá fechado. E vai ter as horas de abrir esse grupo. Pra tirar as dúvidas. Mas você vai ter todo o acesso a... Você vai ter, nesse curso, acesso a página de venda. Acesso a 10 materiais completos. De página de venda. E-book. Mais vídeo BCL. Vídeo é aquele vídeo de revenda. Provas sociais. Então, você vai ter um material completo. Você vai aprender a fazer produtos. Vai aprender a fazer seus PLR. Você vai aprender a fazer seus produtos dentro do Canva. É um... Usou muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Então, se você quiser entrar nessa lista de espera. Vindo pra o lançamento desse curso. Entra no botão do WhatsApp. Que tá aqui na descrição. Agora, eu só digo. Entra se você tiver realmente interesse. O preço vai ser mínimo. É... Não tem nem comparação pra ter com a quantidade de lucro. Que você vai ter dentro desse produto. Tá certo? Então, é um preço exclusivo de lançamento. Tá bom? Então, entra nesse grupo. Ele vai tá fechado. Ele vai ter as horas pra abrir. É... Pra você. Tá bom? Então, assim. Você vai aprender a cadastrar nas plataformas. Você vai aprender a montar página de venda. Você vai aprender... É... Criar o material. Você vai aprender realmente. Você vai ganhar vários bônus. Você vai aprender muita coisa dentro desse curso. E por um preço mínimo. Então, entra no grupo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Conheça as minhas redes. Então, entra no grupo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Entra. Conheça as minhas redes sociais. Qualquer dúvida, você pode chamar também. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. É... Não desiste dos teus sonhos. Assim como eu posso. Você também pode. Agora, tudo depende de foco, determinação. É cansativo. Não é fácil. Por exemplo, agora mesmo eu tô gravando oito horas e meia. Tô gravando hoje. Agora é oito e meia da noite. Tô aqui desde cedo. Então, se a gente quer algo, a gente realmente tem que passar por isso. E mais na frente vem a recompensa. Então, se você quer fazer isso. Se você quer ter seu material. Se você quer ter os afiliados trabalhando pra você. Se você quer ganhar dinheiro com isso. Esse material, esse curso é pra você. Tá bom? Então, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.